Feliz Ano Novo, gente! Hoje eu estou na Barra de Gramami, aqui em João Pessoa. Aqui onde eu estou mostrando a vocês é como se fosse água doce, é um riozinho, né? E lá na frente, após aquelas areias, é que está a praia. Mas como eu sou muito medrosa e não sou acostumada a vir para esses lados, eu vou ficar aqui, até porque a maré está secando. Vou tentar botar bem a sandália ali e vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, essa praia fica logo, que é a Barra de Gramami, logo após a praia da Penha, certo? Aqui, como ela está secando, é provável até lá na frente, sem ter problema, mas lá no meio mesmo, é fundo. Olha, tem até botezinho, né? Para as pessoas, ou é caiaque, não sei. E agora que começou a chegar, gente, eu vim cedo, porque eu tenho que estacionar o carro no canto, que deve ser visibilidade, até porque meu carro é novo. E eu fico com medo, né? De não chegar. Ali na frente, onde vocês estão vendo, aquelas caissaras, né? As caissaras são dos pescadores. Na minha juventude, quando eu vinha para cá, eu ficava naquelas caissaras, porque tinha pescador que era amigo da nossa turma, e aí ele deixava a gente ficar o dia e dormia sem problema nenhum, porque não só vinha uma nem duas pessoas, vinha um grupo, né? Então, a gente passava, às vezes, até o carnaval aqui. Era muito bom, porque várias famílias, aquele tipo sacoleiro, não, como é que se chama? Nem é mochileiro. É a pessoa... Vem para a praia com... Traz tudo. Agora, realmente, na minha mente, não estou lembrando o nome. Porque já faz tantos anos, mas tantos anos, eu tinha um bebê, que era o meu filho mais velho, e tinham dois. Tinha um bebê e a menina. Então, hoje, ele já está completando 40, 48 anos, quer dizer, muitos anos atrás. E eles sempre reformam aquelas caissaras, porque aqui é onde tem o ganha-pão deles, né? Onde eles pescam para levar para a nossa mesa. E aí, eu vim hoje. O maridinho já está ali todo organizado, já montou a sombrinha, porque se não comprasse essa sombrinha, morria, né? Porque eu, quando eu venho à praia, eu venho bronzear, não venho para ficar na sombra. Na sombra, eu ficaria em casa. Mas, como ele é diferente, e a gente tem que conviver com as diferenças. E aí, eu comprei, porque, inclusive, onde serviu, porque ontem eu fui para a praia do Pessa, e levei minhas duas netas. E, pela primeira vez, eu tive coragem, porque eu tenho medo de andar com criança. A primeira vez que eu levei, elas amaram o que estão esperando hoje. Mas, como essa praia aqui é distante de uma pessoa, né? Aí, eu fico com medo de acontecer alguma coisa, e não ter hospital perto, qualquer coisa. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mostra o maridinho ali, ó. Ele dando um joinha. Não esqueça de compartilhar, ele dá um joinha. Certo? E feliz ano novo. Beijos, beijos, beijos.